Eu não tenho ordem. Eu não tenho ordem. Eu não tenho ordem. Eu não tenho ordem. Assim? Eu ainda tenho que desingresso do ganho ainda. Papai. Papai. Desce, papai. Vou lá fazer. Tem aqueles ingratos do ganho ainda que você podia entrar de gráfico. No cinema? É. Não é ingresso. Tem que ligar pro cara. Por quê? Porque a gente podia usar a sede de graça. A gente pode organizar pra ele a qualquer momento. Hoje. Está descendo? Não é assim. Tem que fazer acontecer. Tem que ser. Não precisa avisar com o tt. Eu estou dizendo que tem que avisar. Aquele dia tu me avisa. O bagulho convidou a gente aí. Mamãe. Mamãe. Eu vou levar top. Vamos pro mid, vem. Tá, tá streamando já, viu? Olha como que eu levo a torre. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a torre. Olha o que eu levo 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 a torre. Meu Deus. Ele destacou. Demais. Isso aqui pariu. Olha isso. Eu quero que eu levo a torre. Vai lavar todos os homens. Quanto maior a velocidade, mais o foda. Eu ainda nem tenho velocidade já, tá? Vem lá. Boa, mano. Boa, Marcelo. Ali, o Zedão ali. Eu tenho metade de mim. Olha lá o Caim. Ele tá indo atrás da Evelyn. Vem comigo aqui. Olha lá o Zedão. Eita, socorro. Ficou no ar de guardião, patrouxa. Patrouxa. Ainda tô vivão. Vivão e consciente. Deixando meu rei destruído. Pra me dar um pouquinho de velocidade de atorte. Agora eu vou pra quê? Vou pra Runga, né? Não, né, rapaz? Não, né, rapaz? Vamos lá olhar Cristana. Vamos lá, Cristana. Eu tenho. 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 Tá morto. Tá mortinho, mortinho. Vem. Vem aqui. Ela usou o curá. Ela usou o último curá. Volta, 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 volta. Volta. Sim, sim, sim. Eu tô vendo o Zed aqui. Faz drama, faz drama. Zedão tava aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui! Vem aqui. Vem aqui! Vem aqui! Amor, não fiquei sozinha não, amor! Vem aqui. Vem aqui... E aí E aí Ai a Edri Dá com medo aí, mãe Opa, opa, opa Ai ai Que que é, que que é Que que é Bruxa Caí Caí Desistência Eu ia matar ele Eu falei pra vocês que estão sendo streamados Eu não sei Ahn Tá sendo streamado? Sim Ó Ah neninho avisa aí Eu morrendo pro Zed igual doido Vê lá Vê lá como é que ficou Quem vai honrar? Olha eu subi de neve, eu honrei o ADC Vou honrar o jungle Honrar o jungle, o jungle honrar eu e o top Ui, já saí da tela Já foi Convite de clube Convite de clube Red Dark Ó fiquei positivo, isso que importa Tá positivo que importa Aí eu fiquei só lá Deu bom, deu bom Dessa vez deu bom một Do Tum eu vou toิ Cê tá doido? essa Mumu é roubada de mais A Mumu é eu vei Vou Lissandra me falaram que tá forte, mas eu não sei jogar com ela. Peraí que já volto. Acha a partida! Volta! Nossa! Volte com sua sainha! Vou já vir pra me fidar e a gente perdeu o jogo por minha fuga. Seu lugar é no museu! Seu lugar é no museu! Seu lugar é no museu! Fica spamando isso até morrer. Fica spamando isso até morrer. Acabou a brincadeira! O Nasus não vai banir! Banir! Fica spamando isso até morrer! Fica spamando isso até morrer! Mãe, banir a mulher do Marcelo! Fica spamando isso até morrer! 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 Turin Guardiã Estelar Fresh Luz Sangreita O Narsus contra um Shen A biscochinha de... Cometa A biscochinha O negócio é o seguinte Se eles... Esse dancing jogou com a gente Panda Mas tudo ainda Não era o mesmo Eu acho que é o mesmo, é o mesmo cara Que ficou caído Ahhh Trouxe Cai bem no meio da parete Como é... Como que você vai madrugar o dia todo? 91 FPS Eu sei Eu sei Vou fazer um engaje Pra dar dano Foda-se o resto A Já tem ó... Tem um Nasus E um Malpus Tem uma pedra Que na verdade é uma pedra de ferro agora Opa Opa... Quem entrou? Caralho... Você não sabe o que eu acabei de perceber Oi... Oi... Eu ganhei a pedra de... Outra pedra aí Barco de ferro da alma Eu ganhei no baú Eu queria uma skin do galho O galho é uma skin daora Foi mal né Eu tenho Nasus infernal Eu ganhei o... O Trash... O Trash... Como é que é o nome do Trash? Estela Negra Ok... Eu não sei o que que eu começo aqui com esse bicho Que eu nunca joguei com ele Mas... Eu acho que eu vou com o que? Começa com o começo É importante Ó... Olha o galho, ó... O galho é a porta Voltei Chora, chola, chola, meu bicho Nossa, eu voltei bem na hora Deu o tempo certinho Fiz um açaí pra mim Me dá aí, cara Chega Fui no... Comprei aqueles potes de um litro de açaí, sabe? Aqui! Aqui! Minha asa na tua cara! Tá louco! Pegou! Calma que o meu peito tá recarregando Aí... Olha só... Comprei leite ninho Leite convençado Chocolate E banana Fiz tudo Botei numa tigela Misturei, ó... Só comer Aí... Tem um monte de ferro Eu acho que eu vou ter que voltar à base Porque eu tô contra uma bicha do delito Mas o importante é que nós expulsamos eles É isso que importa Sim Sim, eles tentaram coisar aqui O que importa é o que importa O que importa é o que importa Ó, faz bonito aí que tá na stream, viu? Hummm... Eu tô jogando contra as pessoas O bom desse bicha aqui é a passiva dele Olha meu... Olha meu recalco Pô... Tá... Eu queria que o mostrante tivesse no fundo Esse personagem... É verdade... Rani, eu até joguei de Flango com Flango novo Flango? Eu tô de gás, viu? Mas foi... Foi com aquele... Aquele lá que tem a ulti roubadona Que tava matando a gente toda hora Uhum... Vem cá, Soninha Eu já machuquei Eu já machuquei Olha esse coitinho ali Eu acho que sempre... Eu ia caminhar com uma testa Comedável Eu vou só pokear ela Ele vai guardar aqui Sabia que ele ia guardar? Escondendo um batinho Trash Você tá no batinho, viu Panda? Uhum... Tu dá a Slow no Shen E a gente mata ele Tá bem? Pode ir Eu tô sem... Eu tô sem Slow Eu tô sem Slow Tá, então... Quando tu tiver Slow Porque ele tá pegando Slow Peguei, peguei Peraí Bora, bora, bora Bora, bora Pera Ele só vai... Ele tá afastado Sempre... Toque a Miss Coxinha Socorro Ok A Miss Coxinha É, a Coxinha gostava de jogar com ela A Miss Coxinha Caralho! Eu cancelei o... O Orsoninho da... 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 Ela usou o Soninho Aí na hora que tava negociando eu dei o Dash Do Galho O... Oh.... A... A Essa foi cagada, tá? Vai pro Mistbuster Pode ir pro prog nele Vai nele Vai nele, vai nele vai, 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 vai Sem medo Ela tá muito longe Tá morta Zoe, tá morta filhona É nóis O policinho tava aqui atrás mano, cê louco Eu não tô de... Como você ainda tá perdendo o pai É, mas o Marcelo tá perdendo o pai, né É, tipo, normal, né Tô ganhando burro, mas não tô de capromancia Nossa, o que é bom É, até que por enquanto o galho, o galho, o milho tá bom Tá sobrando um galho Deixa o ar dali Entendi a referência Sabe como é que é, né Aham, aham Tem que ser tipo tichinha, tá ligado Ah, entendeu Flipar dois vezes A Zoe não vai ficar no range do meu olho Eu já peguei ela duas vezes e as duas eu só leio ela praticamente Ó, o lichinho tá aqui ó Eu vi Tô vendo, Mitch O lichinho Eu sei que tem um range deles ali Deve ser magia Deve ser magia Deve ser magia A minha árvore na tua cara Amor, sempre que possível usa o seu ar. Eita, olha o Lessin ali. Você tá vendo, né? Acho que tá ali a parte. Mano, você tá feio já? Não, né? Não, ainda não. É que eu posso usar vocês já. Consegui fazer alguma playção aí. O Lessin tava aqui, tá? Eu sei. É por isso que eu desci. Olha ele ali. É o mesmo. Vai, Mano. Vai, Mano. Vai pra cima deles. Ver que eles vão pra você. Tô indo pra acompanhar. Tô junto. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Azul. Caramba, que play doido. Foi essa? Acabou. Ah, achei que eu ia sair vivão, velho. Faltou quem? Faltou quem? O que mora no top. Ah, mas o Xen tá aqui já, mano. Quatro aqui? Olha a vida dele. Não, o seu Xavel. Xavel, a vida dele tá muito pouca, viu? Se você tivesse usado o TP pra apoiar. Acabou. Não, se eu tivesse Uti, se eu tivesse Uti, era GG. Era mesmo. É porque eu tô level 4. Daqui a pouco a gente... Foi uma luta louca. Foi. Foi um sacão, já começa a ficar forte. Fica tranquilo. Você tá ligado que o Xen ganha a luta de você, né? Se ele fazer aquela paradinha da ida. Ó, eu matei a Azul aí duas vezes. Come. Então tô feliz. Come. Sério? Eu gosto. Mas eu comprei o sorvete pensando que vocês iam gostar. Poxa. Ó, o Thresh. Iludido. Griglado. Deixa ela aguentar essa mão, né? Cara, e mesmo sem tá tanque, eu aguentei porrada pra caralho embaixo. Miscotinha, Miscotinha. A Miscotinha, amor. Esquece o Thresh. Eu foquei nela. Eu atirei nela, mas ele tava com pouca vida. Caralho, que dano. Que dano, eu vou morrer. Você é uma besta. Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. E morri. Sai, pode sair, pode sair. Ai, ai. Eu não tenho flash. Agora eu vou pegar a ult. Vai, Nath. Vai, Nath. O destaque extremo, ó. Você tá com quanto? Quanto de sec? Tem. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Calma, calma. Devagarzinho, né? Chega lá. Só pra avisar vocês, agora eu tenho ult, tá? Ah, agora dá pra fazer a coisa. Dá pra fazer a coisa. As oi no top aí, eu nem vi, eu nem vi. Que dancador. Eu ia matar o... Valeu, valeu. Caralho. Deu um driblado ali sem ver. Driblada, Azul. Driblada. Duas vezes, querida. O Trunce tá no matinho. Vou matar a zoe. Ela... Ela tá jogando muito trick. Quê? Ó, o Shen, o Shen, o Shen. É nóis. Não sei se era essa a call, mas foi essa. Ô, Chave, o Shen. A melhor call é aquela que não precisa falar. O Shen, o Shen não tá aqui. O Shen sumiu. Pois é, ele tá aqui no bot. Ele tá aqui, ó. Vai sair? Sim. Vou levar o top. Ó, mas é uma anta mesmo, esse Thresh. Acho que o... O ST é nosso, o pessoal. Pode pegar aí, Pritinho. Valeu. Ó, o Shen tá indo aí. No mid. Vai que eu vou levar aqui, vai que eu vou levar aqui. Vai que eu vou levar aqui. Morreu, né? Isso que a gente nem conseguiu combar o timing do teu stun com o meu. Sim. Os dois juntos. É. Não, se eu fosse o outro, a reação dele seria... Como é que essa minha escoxinha é uma anta? Tá perdendo tempo com o suporte. Vamos levar, vamos levar, vamos levar tudo. A Zoe deve tá xingando. 2x pro galho, o galho já tava tancando ela pra caralho. Olha lá o bait ali. GG easy, GG easy de novo. Iiii. Ó, o Thresh saiu daqui. Você não faz manufla pro... Pro... O que é o nome do bicho, velho? Nasus. Isso. Eu faço. A última partida eu não sei se eu... Se eu fez. É bom, cara. O Manopla dá lentidão, é legal. A Zoe tá aqui? Não, a Manopla. A Zoe tá aqui? Uta nela, uta nela. Eu não tenho a Uti. Ah. Opa. O descotinho é o Thresh. Thresh é o descotinho. Ó, vai vir ninguém no top não? Eu vou, viu. Só sai, só sai. Só sai, saiu, sai mais. Sorrinho, só... Ah, não. Só sai, só sai, só sai. Só sai. Sai viva, sai viva. É que tá aí, não vai vir. Não. O que é? Isso, pega o tanque. Quer esse aqui? Você põe, você põe. Ó, abre a boca. Eu não quero. Ué, mas por quê? Não sabe o Caetá mesmo não, né? Eu tô sem bota. Oxi. Piscou a chica. Vai, Evelyn, mostra pra ver o que você fez. O Nasus. Dá pra matar o Thresh? Nasus. Dá CP, dá TP no bote? Não, tem TP. Ele usa a CP pra voltar pra ler, hein? Nossa, era doble kill, viu? É por causa do... Vamos levar a torre aí. Vai pra turma. Levar a torre aí com os dois. Ele foi levar... Ele levava os dois, né, Chico. Portante objetivo. E aí, isso aí. Agora eu tô o Lush. É isso aqui agora. Isso demais. Se não fosse os dois, dava de boa. Nossa, minha ult ainda tá palcando isso muito pequeno, velho. Só o Lush do Galho deveria ser global, mano. É, mano. Ai, perto de mim, hein? Ai, Minion me salvou. Cuidado aí, minha escoxinha tá aí, tá? Não existe não, mano. Eu tô aqui pra te salvar. Não, eu tô... Eu tô sem, mano. Tava tentando ir, mas não sei o que aconteceu que travou, tá? Tava tentando ir, né? Parei no socão. De novo, ficou no Minion. Ficou no Minion de novo. Minion me escoxinha saiu daqui, mas só pra avisar eu não dei... Tava tentando acertar ela. Aqui? Vou levar essa torre aqui. Olha, ela tá no Minion. Matei o meu. Cada um mateu, ó. O Nave roubou, mas aquele ali era meu. Eu voltei no Minion. Tem o Minion. Sim. Minha passiva, você viu? Nossa! Foi driblada. Não, foi não. Ela volta. Eu vi que você foi driblada. Ela volta. O Charmin foi driblado. Ó. Amor, amor. Vai voltar dela. É, não deram. Acabou o jogo. Acabou, acabou. Seja isso. Seja isso. Seja isso, velho. Bem na hora que eu lutei na minha coxinha. Não foi nem graça. Não deu nem pra testar direito o boneco. Pai! O que? Tá. É da lábua. Vou honrar aqui. Algalho. Ela me salvou. Ó, Evelyn, graças. Eu vou honrar quem? Eu ganhei um baú. Vou honrar quem? Eu honrei o panda. Eu vou honrar... Eu vou honrar... Quem não rouou? Eu. Então eu vou honrar o Nasus e o... Eu acho que a Eve não ficou sem ela. Ah, essa? Nossa, eu recebi nota essa. 1 barra 1. Ah, bom, olha. Eu ganhei... Eu ganhei um... Um baú. Jogar. Baúzinho. Baúzinho. Só que eu tenho 4 baúz e 1 chave. Eu vou com o Malpix de novo. Eu quero testar isso por aí. Eu vou com quem agora. Eu ganhei 2 GG. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Panda, panda, panda. Confia no Nautilus Mid? A fantasia. Amor, vai jogar de mocinha de novo. Uhum. Eu ganhei esse negócio do Luci. Você, você. Nautilus Mid, rola? Rola sim, caramba. Nautilus Mid. Se falou que é tanque, eu coloco em qualquer canto. Ou então eu posso levar um Fiddle pra tentar controlar, mas Fiddle, sei lá. Eu vou testar esse boneco aqui. Eu não sei jogar com a menina das bolas, senão eu jogava com ela. Qual? A Sandra. Ah, não é difícil jogar com ela. Vladimir, eu sou também, eu não sei jogar com o Vlad Milsson. Jogar com o Milsson. Vladimir, é só você roubar a vida, jogar seu E e virar posto, não é nada. Eu vou jogar com o Mastery, mano. E aí, aí é só, hein. Olha só um blitão, um blitão mídia. Hum, com choque, ó. Tchê, quem baniu a galinha? Eu, eu... Eu tava caçando o Twitch, eu não achei, peguei. Uai, mas... Ué. Ué. Ih, Marcelo, o Tronco. Quase que eu fiquei sem baniu. Tava pensando em ter alguma coisa aqui. Jace. Jace. Cabe baniu sem cara. Uh, eu quero ver esses cards aí, hein. Carta de Jango. É o único que ganga todas as lany ao mesmo tempo. Aham, verdade. Ele precisa nem aparecer, não. É só lutar. Vou pegar um personagem que eu não costumo jogar, tá? Os caras vão pensar do outro lado. Ah, é, Carter Smith. Aí, ó, amor, pegaram o Twitch, ó. Eu achei que eu bani ele, mas não tá achando ele. Vai no tempo. Eu sempre bano ele. Eles vão achar que eu sou top. Vamos ver, o que não é isso aqui? Só piranha. Lucas diminui ou pudor redução da Uchi? É, não é? Se acertar o cara? É, é a transcendência, não é? Isso. Que diminui cada vez mais o tempo de recargo da Uchi. Hum, vai pegar um Zedão. Ah, deu ruim, né? Deixa eu pegar de novo esse aqui. E eles morreram. Rengar. Ih, rapaz, dois invisíveis. Nossa, mano, que chato. Né? Ai, agora eu vou dar uma de playboy. Calma, a gente tem um Carlos. É, ele vai lutar e vai matar todo mundo. Todo mundo. Todos os mundos, entendeu? Ah, tinha que ter um Rengargo? Eu tô sois ansiadinha hoje. Você tá louco. Ah, equipe de novo. Ai, de colocar a barrinha. Não, 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 não. Não tenta não. Mas eu ainda sou mais forte que você, seu amigo. Ó, ele foi mal. Ele quis pegar a look só pra mostrar, né? Ele é lutarista. E tem a borda ainda. Olha só. Ó. DJ só, né? Que isso? Aí, reporta a Marcelo, você não tem. E o senhor gostou mesmo. E todo mundo. Que eu tiver que eu tô com 50. Eu vou tá com 50. Seu c... O senhor. O senhor é mais roxo. O senhor é mais aço. O senhor que tá sangrando. Caralho. Bruxa. Twister. Twister. Tá louco. Caralho. Que é isso? E do nada começa essa coisa. Eu esqueci do meu filho jogar LOL. Vamos jogar, vamos jogar a cavalo. Vai ser engraçado. Ó, pode... Provavelmente esse jogo a gente vai perder, tá? O Shin joga a cavalo. Por quê? Porque eu tô no Kartus Jungle. Quando eu jogo de Kartus Jungle, é só pro... É, aqui pro outro time. É, aqui pro outro time, mano. Relaxa, que só... Só Uta. Uta que você vai ficar cuidado. Olha, olha. E aí, carta os Django. Ó, já vou avisando. Não sei usar o W da LUT. Tá mal aí, qualquer coisa. Não, um ouro falando isso. Tá. Eles jogam de mídia, cara. Não vai botar na porra da água, viu? É, cacaca. Nós botaríamos... Só por terror. Você tem a obrigação de saber de qualquer... É, qualquer coisa do LOL. Foi rápido. Oi. Olha pro Nasus. Deixa eu ver. Tá olhando. Aham. Ah, o Manoel. Olha pra LUT. Olha pra LUT. Tá olhando? Aham. Ah, humilde. Tá olhando a LUT dançando. Ó, tá streamando aí. Vem lá. Aqui, ó, tá. Eu peguei a desviar na letria. Eu peguei a desviar no M7. Sei lá. WTF? Rock'n'Roll. Ah, plot. Gravou eu dançando? Ah, plot. Ah, começou os pontos do Zed na... O que é nóis? Cara, eu sou muito ruim de mim. É, o bicho. Eu tô com medo de falar. O bicho vai seguir, né? Uai. Que é esse? Aí vai ser no coração. Ah, ela guardou ali. Passiva ativada. Pessoal aqui não sabe da minha passiva não, né? Não. Eu servi. Vamos agancar o top? Marcar? Claro, rapaz. É a primeira. Ah, como que ele não pegou lentidão? Fala pra mim. Ó lá, ó. Foge, rapaz. Lentidão nele, cara. E aí, deu draw no mid. Deu draw no mid. Aqui, socorro, socorro, socorro. Vou ter que fechar. Vem, 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 vai, vai. Eu tô morto e vivo ao mesmo tempo. Ai, ai, ai. Vou morrer, vou morrer. Vai, vai. Vai, dedicar ali com o ringar. É sacanagem. Mano, eu não gosto de jogar contra a Zed, velho. A não ser que eu esteja com o amigo muito tanto, tá ligado? Caut dele não vai fazer nem fé, né? Por que eu não vim de válido berninho? Válido berninho. Ó, o bom que essa besta tá gastando mana. Focando no suporte. Ah, focando no suporte. Ah, não, também. Amadia, Adelina. Amadia. Tá vendo? Deixa ela gastar essa mana dela ali. Ah, besta. O garei me deixou. Sem nenhuma mana ele deu queiou. Tudo bem. Vai, 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 vai que ele gastou a sombra. Ele fugiu. Ele fugiu? Ele tem visão, hein? Nem vi se você tá... Ó, o ringar, ó, o ringar. Ó, onde tá o ringar? Tá lá, tá o ringar. Ó, ali no midi. Aham. Estão muito grancáveis agora. Ó, tá ali, ó. Alguém que tá querendo pegar essa lux. Ah, então todo mundo tá querendo meu corpo nu. Hum, não. What? Olha lá, ela gastando a mana dela. Olha lá, uma besta. Tá, agora que eu não saio da... Ó, o ringar, fica mais save pra andar. Não sei se o ringar vai descer aqui. Eu tava no midi, mas... Ah, não deu tempo de eu flechar. Esse bicho me força a fazer um item que eu não quero fazer. Vamos ver. Bora que agora eu vou colocar o bote. Rapaz, essa vantagem de farm. Tô indo aí, hein? Certeza? Bora. Ainda não tem o out. O cara já tá de out. Já, filha da mãe. O Zeg desceu. Aliás. Não subiu. Isso que é gang, rapaz. Isso que é gang. Morri pros minhas. Morri pros minhas. Ó, o ringa, o ringa, o ringa, o ringa. Valeável foi eliminado. Morri pros minhas. Ó. Ele tava com medo. Ele vai querer roubar a ganga do... Ah, ele que inventa o que eu colo no red. Oi. Tá roubando. Ele tá roubando o meu red. Nossa, velho. Eu não tenho. Talvez seu red. Vai, vai. Volta, volta. Ataque ele. Cuidado aí, amor. Vai, base. Pode ser, pode ser. Aham, eu vou voltar, base. Amor, fica mais seis, tá? Eu já tô voltando. Ali o Twitch. Deixa eu pegar aqui alguma coisinha. Fica, bota. Tá, eu tô pronto pro ganho aqui de novo. Eu tô chegando. What? A espada do gara apareceu na minha cabeça? Por quê? O que eu fiz? Porque você tá marcada. Se ele tá em você, vai dar dano verdadeiro. Filho da mãe. Zé é de Mia. Ali voltou. Tá chegando. Caramba, eu queria muito o Teut. Próximo. Fui. Rápido. Aqueles vão querer fugir. Rápido. Deu ruim isso aí, hein. Que que deu ruim, cara? Que que deu ruim. Olha lá. Paralho, que danos. Rápido, deixa eu pegar ult. Sai de perto. Deixa eu pegar XP. Rápido, deixa eu pegar XP sozinho. Vai, deixa, deixa, deixa. Sai, sai, sai. Uta, 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 uta. Mata. Mata. Vé de vinho, ó. Obrigado, valeu. Ah, perdi a capa, Felipe, que irá. Hum, ou voltou pra base, ou tá arrancando alguma lenda aí. Felipe, deixa o que você tem ali, tá bom? Não dá, não sei. Tirei a visão. Acho que o Zeg subiu, viu? Nossa, que bichinho ruim de morrer. Que é isso? Ah, errei o combo todo aqui agora. Ó, quem tá aqui? Ó, o Renga. O Renga. Já era, fi. Eu fiz o aranguei, já era. Tu quer pegar ele ou eu... Só chora. Eu não tenho ult. Nada. Nada. Cuidado aí, Nid. O Renga tá ali só por aqui. Eu tô sem mano, eu vou ter que ir base. Segura aí, moça. Você tá chegando? Sim. Ai, cara. Tô meio bonito ali. Então, você não viu que eu tava sem mano, jato? Eu vi, mas eu te perguntei. Vamos, vamos. Tu não deu sim nem não. Ai, eu fui. Dá, meu. Pode despedir. Cara, o Zeg encostou na minha torre, o tanto de dano que ele deu, velho. Ah, mãe, eu vou voltar base, tá? Fica um pouquinho seio aqui. Eu tenho ult, tá? Eu vou voltar com tudo. Eu vou terminar essa tabininha já. Nossa, faltou pouquinho, caramba. Tá chegando, Panda. O único campeão que eu acho chato pra mim, tanque no top, é o Garen, mano. O Garen é ridículo. O Valkyrie também é chato, velho. Tem? O Volibear. Ainda não tem ult? Tem o Ard aqui? Tem o Ard aqui. O Zeg tá descendo, né? Vamos lá, pega aí. Pera aí, Panda. Cuidado com o Atrás, gente. A Sona. O Switch vai ficar invisível. Eu não consigo trocar com o Garen, mano. Vai tomar no clínio. Falta um pouco, por quê? Vida, mãe. Olha ele aí, cara. Tira a vida dele que eu vou ter ult. Já tirei, já tirei. Não, isso não, isso não é só matar. Pode jantar, pode jantar. Opa. Opa. Matou, matou, matou. Boa. Vou virar, olha, 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 olha. Opa. Fechar as zonas pra mim. Não ter tanto medo desses ads. Chegando, amor. Ok, amor. Ah, até que eu não tô tão ruim de work, né? Podia ser pior. É, ele falou certo. Podia ser pior. Eu tô com mais forma que uma tela? Sim. Não vai dar um ruim. Amor, eu vou voltar à base, tá? Tá. O ruim desse boneco, ele gasta a mana demais. Caralho, velho. O Zé de tacou um manchuriquinho, metade da minha vida vai embora. Paz, a torre não foca uma vez nele, mano. Vai tomar no cu. Olha, a Sona. Sona. Não sei se ela tá indo mid. Boa, amor. Guarda esse dragãozinho aqui. Ela tá morta. Como é que ele não tomou o dano da minha ult? Me explica. Ah, pelo menos se eu dou uma silva, pode você pegar mais dano. Amor, você tem ult? Ainda não. Agora eu tenho. Ó, eu não falo mais nada. O cara já levou a torre. Excelente game. Calma, joga, hein? Calma, mano. Fica forte. Já levou a torre, mano. Tem que fazer... O único que vai parar ele é o Marcelo. Se o Marcelo deu dar certo. Eu lutei e a ult não foi. Aí a Rita trolou demais. Ó, esperar o Karkus ter ult, aí nós avançamos, Tanda. O Zed tá minha. A Sona... Tá ali, apareceu. Vem, vem, vem. Outra, outra, Panda. Ah, tu tá estunado. Vai. Double kill, double kill. Vai, 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 Panda. Vai, Panda. Ah, com o quê? Opa, alguém tá dando TP aí? Sai, 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 sai. 3, 2, 1... Vai na catrapa. Mata o Alux? A Alux não, a... A Sona tá com pouquíssima vida. Se você lutar... Eu lutei? Ele lutou. Não, foi por pouco. Só que não teve dano. Ainda não, né? Ainda não, é late game, late game. Late game, verdade, late game. Caralho, olha isso, que mentira, véi. Tem um render aqui, tentando me pegar na surdina. Olha o Zed descendo. Olha o Garen no mid. Mano, eu não acerto um quê, véi? Tá doido. Olha, eles todos escondidos ali. TROLEI! Tu jogou bem. Cacete! Ai, que f***! Eu não tenho mano pra te acompanhar, viu, mano? Ok. Morri! Eu tô subindo aí, mas não sei se vai dar certo. Não, não vai dar tempo. É, tem que vir pro meu lado. Eles tão vindo aqui, ó. Então o suporte... Ah, agora eu me forrei. O suporte ia descer aqui. Eles sumiram. Cara, Garen... Não tem como jogar contra Garen, aí, mano. É ridículo. Tem que pegar alguém que bate de longe, tá ligado? Aí você troca com ele. Forte também, senão nem adianta. Tô descendo. O Zé de novo, vou matar. Não vai, eu tenho os ônibus. Morre. Aí, morre, foi. Aqui, ô, Manny. Manny? Oi? Por que você ficou parado ali? O Marcelo morrer. Eu tava tentando voltar pra ali, ali. Não consegui. Olha isso, velho. Escruta é pouco. Tá. O Nassos, o Zé de subiu aí. Eu acho que eles tão fazendo aroca. Se eu for lá, eu vou morrer, nem de entrar lá. Não, só tô te falando que ele subiu. Ah, tá. Aí, viu? Olha ele aí no matinho. Entendeu. Aham. Eu tô indo por trás. O cara tá querendo vir pra cá também, eu acho. Olha o Rengar por baixo. É B isso. É B isso. Boa, apertei na hora errada. Mas tudo bem. Mas apertei na hora errada. Não vai ter nada, nem adianta... Eu tentei chegar, mas... Só tem ele? Por que que você... Por que eu botou errado? Caralho, viado. Dano. Não era pra você acertar, que bicha? Não. É muito chato, cara. Eu odeio jogar contra a Garen. Sabe o que ganha de Garen fácil, fácil? Nassos. Ah? Vem. Pelo, eu tô em mim. Como assim? Minha torre caiu também. Ai, vai perder. Ah, caiu de novo o jogo. Espera, espera. Eu tenho o Uchi, tá? Ah, a gente tem o Uchi? Ah, a gente tem. Opa, opa. Ó, o Garen. Mata o Garen aqui, mano. Mata o Garen aqui. Ah, perdi. Vou morrer, cara. Ah, panda. É, não tem o Uchi. Você alcança, você não... Ah, eu fui. Boa. O Rato, o Rato, o Rato. Opa, sai, 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 sai. Vai morrer, sai, sai, sai. Só volta, volta. Ah, já era, morri. Caramba, tem que dar um jeito aí nesse Garen. Oh, peraí, 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 peraí. Oh, o Twitch saiu daqui. O Twitch saiu daqui, a Sona... A Sona, não sei se ela vai voltar. Não. Apareceu. Cuidado, panda. Meu Deus, essa Sona é uma benção. Ela voltou em mim ali. Vou botar base. Eu vou botar base? Aham. Olha lá, ela tá me perseguindo ali. Olha o TP do Garen. Olha, tá descendo o Ranger. Olha o Twitch ali. O Garen aqui. Nossa Senhora, fodeu. Ah, ele vai botar em mim? Todos morremos, todos morremos, todos morremos. Eu só fiquei um pouquinho mais vivo. Eu fugi. Oh, voltei, foi mal. Tá atendendo alguém. Opa, que que eu tô voltando aqui, cara? Calma, nós é a Leite Game. É só fazendo dragão. Deixa, né? Tá todo mundo lá. Tá perfeito. Não sei se alguém tem uma skill aí, que roda. Ia dar tempo. Foda que, tipo, velho, eu nem esperava uns Ed, tá ligado? Não tô entendendo porque eu tô me colocando de segundo kick no mid toda hora. Mas tudo bem. Vou levar essa torre aqui. Vou levar essa torre aqui. Caramba, eles já estão aqui já. Só pra avisar pra vocês, eu tenho o Uchi, tá? Zed desceu. Zed desceu? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ó, o Renga tá ali. Volta, Fanda. Ali? Tá com a coisa aí que eu faço te matar. Só combar. Nossa! Olha o dano dentro de área, hein, mano. É, não pegou nem ninguém. Você tá doido? Você tá doido? Cadê o time? Tinha que ter pegado o outro. Tinha que ter pegado alguém que levantasse a soca com o Ed. Ó. Zedão ali. Tá vendo? Se eu tivesse vindo de Nautilus, eu tinha errado, velho. Luta nele, mano. Eu não tenho Uchi. Eu tava usando a suba pra fugir, ó. Vamos ver o Nautilus. Tem Uchi. Meu Deus, eu tirei cinquenta mil de vida desse cara e tá full life já. O Armog. O Armog. É a parte do Pesadelo, né? Se ele ficar um tempo sem receber dano. O Armog também ajuda pra caramba. Mas ele ainda não... Mas ele ainda não... Não terminou o Armog. Vou pro mid, Panda. Vem comigo. Ah, Garen. Opa, ó quem tá ali. Eu vou morrer, eu vou morrer. De novo? De novo? É. Pô? Ganha de mim. Ô, louco, chamou no X1. Tá bobado, tem que fechar a morena. Que filho da porra. Que filho da porra. Quantos stacks você tá, Nasa? Um pouco ainda. Trezentos e dezoito. Morreu. Agora era pra você tá com uns quinhentos, viu? Foca em subir. Aí, ó. Zed, agora. Zed, Zed. Ele vai usar... Mais uma. Agora sai, Kratos. Eu sei que você não tem perna, você tem uma alma, mas você corre. Ih, morreu. Eu tô com um barra cinco, cara. Que isso, mano. Eu tô com um barra seis? Ô, Lucas, cuidado aí. Cuidado aí, tá? Twitch. Eu vou armar mais, cara. Eu tô level 14 ainda. O Kratos já tá quase 17. Aí, eu sabia. Eu sabia que eu tô chegando. Ai, vinte segundos pra ult. um segundo. Um segundo, eu tenho um novo seguinte. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ah, ganhei rapaz, ganhei Oh menino, o que é isso? Te empaia doido Não vai dar muito dano Ele fechou Outro alimento Alguém me dá Ih, o Garen vai matar todo mundo Eu não tenho mana Eu não tenho mana Corre, irmão puto Corre, irmão puto Só corre Só corre, eu não tinha flecha Eu não tinha nada Ele é mais rápido que uma Beyblade Que super moladona Calma que já já eu mato ele Mais um pouquinho eu mato ele Oh baby Ó o Garen indo pro top Oh baby Ah, ali já era Ali caiu Todo mundo cuida atrás do Garen Esquece o Garen Esquece o Garen Esquece o Garen Esquece o Garen Vou fazer um tumulo pra Mami Oi? Eu fiz um tumulo pra você, Mami Pra mim? É Cadê? Você não viu o que eu falo que é o Argentino dessa cabecinha não? Olha só É perigone Tem um arde aqui Vamos começar a tirar o arde do nosso campo Porque eles tem o blão de tudo E a gente não tem o blão de nada Problema seu O Zedão tá no mid Ele vai descer, amor Eu sou um nível atrás dele Olha o Twitch E a Sony desapareceram Apareceram de novo Eu tenho que fazer um roubadão É... Como é que é o nome do Ethan? Aquele... Despeção de lixo? Aí é cobardia, né? Aí... Dois é cobardia Olha o Renga O Renga O Renga vai voltar Olha o Renga O Renga vai voltar O Renga vai voltar Também que eu vou tentar segurar Só que não Opa Pode gerar o arde É visível Vai voltar Vou colocar a base Olha o Gary, ele pode aparecer aqui O Jet tá subindo O Jet tá subindo aí Eu tô tentando segurar Sabia. Nossa. Ah, já era. Ficou só eu pra segurar? Qualquer coisa eu boto no bot aí. Esse Garen tá chato. Meu filho dele é o Garen. Ah, vai. Mas também eu vou te falar, hein. Garen recebeu 3 mil no começo, acho que sou eu. 220 de cada. Ele tá subindo em vocês de novo. Para de trabalhar. Ficou. Ficou. Cuidado aí, Lúcia. Ficou. 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 Ele usou? É a vida Olha isso Nossa senhora É Ele é tempo desse cara aí A única coisa que eu matei ele é descer com aquele item lá pra... Eu acho que a gente deveria dar aquele... Um aliado... Um aliado... Um aliado... Fala que eu não cheguei nada O meu irmão falou que as vozes de todo mundo tá com reverb echo na stream Eu não sei o que é isso Ah... Ah, tá com echo Com echo Eu não trouxe um lag Vocês estão fazendo barão? Tá Não tem como ir lá? Sim Eu sou muito... Eu não acredito Não Não acredito Eu sou melhor que você Ah, eu não acredito Fizeram Tem um hangar no meu bumbum Socorre, 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 socorre Socorre, socorre Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo E aí Oh, louco Focou todo mundo em mim? Ah, deslito, mano Fala mesmo Matou o Renga Boa É mesmo É mesmo Ah, pelo menos não o Renga É mesmo Aí pelo menos não o Renga JG, easy também É engraçado é isso Olha o tempo de parte dos caras que falam, easy é É engraçado é isso Olha o tempo de parte dos caras que falam, easy Solicitação de amizade, que maluco? Yasu God? Que isso, cara? Não sei, eu sei que é um Yasu e é God. Aí já dá medo. Eu não vou ir mais não, gente. É isso pra vocês. Vou nessa. Até a próxima partida. É nóis. Ok. Meu Deus, hein? Tá louco, esse boneco aqui é muito bom. Vocês vão jogar mais? Só um momento. Oi? Mais uma. Mais uma. Shin? Só um momento. Só tô olhando daqui uma coisa bem rápida. Tá bom? Vamos só mais uma, então? Peraí que eu já volto. Ai. Ai bem. Uma. 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 Uma, ela jajul. Uma. O que é isso? Tum 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 Tá batendo Eu? Não, não Eu tô comendo Tá tendo um evento aí Tum 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 Tava lendo aqui sobre É que eu Fico sempre dando uma lida rápida Sobre os Bitcoin Como é que tá as coisas e tudo mais